galera agora eu vou fazer um mostrar aqui pra vocês como foi a nossa chuva aqui do mês de janeiro mês de janeiro nossa primeira chuva aqui grande que deu que a nossa estrada ficou assim ó chuva grande muita chuva aí a chuva foi grande e a lagoas estrada aqui ó descendo muita água aqui mostrar aqui a turma passando de moto aqui ó o verdadeiro rali muita chuva a verdade não foi muita chuva foi a chuva que foi grande a chuva começou mais ou menos umas dez horas e até até veio parar umas três horas da tarde umas duas horas da tarde mais ou menos que veio parar a chuva a chuva foi grande e aí e aí perigou já tem um buraco de água aqui ó a chuva foi tão grande que ela passou a estrada aqui ó e tá escorrendo na água aqui ó e aí e aí e aí é chuva não tá água aí e 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 aí Obrigado.